Este é um tutorial para acesso ao Centro de Mídias e sobre como encontrar as suas turmas do Programa Além da Escola. Feito pela Diretoria de Ensino de Mauá e eu sou a PCNP Mariângela Silvestre. Primeiro, baixe o aplicativo do Centro de Mídias na Play Store ou Apple Store. Assim que instalado, você vai clicar nesse botão Sou Servidor. Para o primeiro acesso, digite o seu RG e a senha da Secretaria Escolar Digital, a sede. Assim que acessar, a primeira tela visualizada é essa. Mas onde estão as suas turmas do Além da Escola? No botão abaixo, você vai clicar em Turmas. Quando você clicar em Turmas, aparecerão as suas turmas do Além da Escola, com o nome Além da Escola, o número da turma e o nome da escola. Nesse caso aqui, vemos duas turmas. Assim que clicar na turma, como que você pode fazer uma interação com os alunos? A primeira interação é pelo chat. Clique na parte de baixo, escreva sua mensagem e clique posteriormente no botão azul do lado da caixa de mensagem. Aqui também é possível você fazer inclusão de arquivos, também de links, e os seus alunos vão poder visualizar esses documentos. Mas como fazer uma interação por áudio e vídeo? Clicando no centro da tela, vai aparecer essa imagem desse bonequinho com uma camerazinha, uma mãozinha levantada. A partir do momento que você clica nele, a interação por vídeo é acionada. Vai aparecer uma mensagem com o tanto de tempo em que você pode fazer a videoconferência. E para iniciar a mesma, é só clicar no botão Iniciar. A partir desse momento, a sua câmera se abre e aí você está ao vivo com seus alunos. Note que o botãozinho que você apertou com a mãozinha levantada fica na coloração azul e aparece uma mensagem de ao vivo na parte de cima da sua tela. Clicando nesse botão acima, você tem acesso a mais configurações do aplicativo. Assim que você aperta esse botão, aparece para você as configurações de transmissão e recepção. As de recepção é quando você está assistindo uma videoconferência e aí se você não quiser ouvir o áudio ou então visualizar o vídeo, você pode desativá-los nesse botão. Agora, se você estiver transmitindo, aqui você pode selecionar para parar de transmitir o áudio do seu microfone ou o vídeo da sua câmera. Se você quiser fazer uma apresentação da tela do seu celular, clique no botão Tela. Uma mensagem de sobreposição vai aparecer na tela do seu celular. Permita essa sobreposição para que você consiga apresentar a sua tela e os outros aplicativos que você queira demonstrar aos seus alunos. Assim que você permitir, volte ao centro de mídias. Nesse momento, aparecerá uma mensagem de captura de tela. Você pode optar por não mostrar novamente essa mensagem. Para iniciar, clique em Iniciar agora. Pronto! A partir deste momento, você está apresentando a sua tela. Então é possível você apresentar um PPT, um aplicativo ou algum vídeo que esteja na tela do seu celular. Como transmitir um vídeo do YouTube? Primeiro, clique nos três pontinhos que fica ao lado do bonequinho da câmera. Lá, você vai notar que tem um menu com cinco opções. Áudio e vídeo, YouTube playlist, enviar notificações, usuários silenciados ou sair do canal. Clique em YouTube playlist. Assim que você clicar, essa tela aparecerá. Para você adicionar vídeos do YouTube, clique no Mais. Assim que você clicar no Mais, aparecerá uma caixa de diálogo em que você vai colocar o link do YouTube. Assim que você colar o link, vai aparecer um preview do vídeo que você está colocando. Clique em Salvar. Quando você salva, o vídeo ele já aparece. Se você clicar nos três pontinhos, você pode editar o nome do vídeo e os dados, ou então removê-lo. Clique em Auto Play. Posteriormente, você vai clicar em Salvar alterações. Assim que você salvar alterações, o vídeo ele começa a ser apresentado para a turma automaticamente. Para parar a divisão do vídeo na turma, entre novamente em YouTube playlist e faça a remoção do link na lista. Como enviar notificações aos alunos. Clique nos três pontinhos e depois clique em Enviar notificações. Vai aparecer essa tela. Clique na caixa abaixo da mensagem, digite sua mensagem e posteriormente clique em Enviar. Todos os alunos que estiverem inscritos naquela turma, receberão essa mensagem como um pop-up no celular. É uma forma de chamá-los para aquela aula ou então avisar que a aula está começando. Para saber quem está acompanhando a sua aula ao vivo, clique neste bonequinho com a câmera. Ali você terá uma lista dos usuários que estão ao mesmo tempo com você no canal. Note, não aparecerá os usuários que estão inscritos na turma, apenas aqueles que estão acompanhando a aula. Se tiver apenas o seu nome, é porque não há mais nenhum outro aluno acompanhando aquela aula. Como utilizar o CMSP Web para a interação com os alunos. Primeiro devemos obter a chave de acesso. Para isso é necessário que você entre no seu aplicativo do Centro de Mídias e clique nos três risquinhos acima da tela. Assim que você clicar, vai aparecer esta tela. Clique em Acesso CMSP Web. Nessa região vai aparecer letras e números. Essa é sua chave de acesso para acessar o CMSP Web no seu computador. Acesse o site CMSPweb.ip.tv Clique em Sou Servidor. Coloque o seu RG e as chaves de acesso obtidas no aplicativo do Centro de Mídias. Clique em Turmas. Clicando em Turmas, você vai observar as suas turmas do Além da Escola. Clicando na Turma, você tem a opção de fazer a interação pelo chat por aqui. Clique nessa caixa de diálogo abaixo e escreva sua mensagem. Posteriormente, apertando a tecla Enter, você envia essa mensagem. Aqui também é possível anexar arquivos e enviar clientes. Para anexar o arquivo, basta clicar no Clips ao lado do Emoji. Para iniciar uma interação por vídeo, clique neste bonequinho que tem a mãozinha levantada. Vai aparecer essa caixa de diálogo. Para iniciar a transmissão, clique em Confirmar. Pronto! Aparecendo esses dois ícones de desativar o microfone e desativar a câmera, quer dizer que você já está ao vivo na transmissão. Clique nos três pontinhos acima do chat para abrir o menu. Aqui é possível você enviar uma notificação aos alunos, compartilhar a sua tela do computador, montar uma playlist do YouTube ou então ver as configurações do seu dispositivo. Clique em Compartilhar a tela. Vai aparecer essa caixa de diálogo perguntando se você deseja iniciar a sua transmissão. Clique em Confirmar. Aqui você pode optar por Mostrar a tela cheia do seu computador, Mostrar apenas uma janela que esteja aberta ou então uma guia do Chrome. Clique em uma das opções acima e posteriormente clique na janela ou então a tela que você deseja demonstrar. A partir desse momento, a tela que você clicou fica com uma linha azul em volta. Clique em Compartilhar. Para parar o compartilhamento de tela, basta clicar em Interromper Compartilhamento. Outra forma de você parar o compartilhamento da tela é clicar nos três pontinhos acima do chat e posteriormente clicar em Compartilhamento de tela. Automaticamente sua tela parará de ser compartilhada. Para transmitir um vídeo do YouTube, basta clicar nos três pontinhos e depois Playlist YouTube. Colhe o link do vídeo que será demonstrado e clique em Buscar. Lá mostrará um preview do vídeo a ser demonstrado. Clique em Salvar. Automaticamente já irá iniciar a transmissão deste vídeo na turma. Para tirar o vídeo, clique nos três pontinhos acima do chat. Posteriormente clique em Playlist YouTube. Na lateral direita, clique em Playlist. Depois clique na latinha de lixo ao lado do nome do vídeo. Clique em Atualizar. Para enviar notificações, clique nos três pontinhos acima do chat e depois clique em Enviar Notificações. Clique na caixa de diálogo, digite a mensagem e posteriormente clique em Confirmar. Assim que vá clicar em Confirmar, os alunos receberão como um pop-up no celular uma notificação da sua mensagem. Para saber quem está acompanhando a sua aula, clique nos dois bonequinhos ao lado do ícone do chat. Lá terá uma lista dos alunos que estão acompanhando ao vivo a sua aula. Qualquer dúvida, entre em contato conosco do Núcleo Pedagógico.